Senador Raimundo Lira, presidente dessa comissão, ministro e meu amigo Armando Monteiro, eu queria primeiro parabenizá-lo pela exposição absolutamente lúcida, absolutamente imbuído de uma visão global dos problemas de desenvolvimento do nosso setor produtivo, não só da indústria, indústrias, serviços e comércio. E, como V. Exª sabe, essa sua explanação e essa capacidade de articular essa visão e seus pontos de vista não me surpreende, já que eu o conheço de longo tempo, de outras atividades e sei muito bem da vossa competência e do espírito público. Herdado, aliás, espírito público errado do seu pai. No entanto, essa visão, que eu concordo praticamente com tudo, nós teríamos uma grande discussão aqui sobre a questão de exportação de serviços. Alguns dos argumentos de V. Exª poderia ter uma visão diferente. Eu acho que... Mas isso é, como disse a senadora Gleide, ela propôs aqui na Comissão de Relações Exteriores um debate sobre esse assunto. Eu acho que vai ser mais objetivo nesse fórum nós debatermos, que eu acho que se prende muito mais à questão dos subsídios, o tamanho dos subsídios, a oportunidade ou não dos subsídios e a confidencialidade dessas transações. A sua visão, ministro, e as suas iniciativas, eu tenho acompanhado pela imprensa, pelos jornais, a aproximação, a tentativa de dar um novo foco sobre as grandes economias importadoras de manufaturados, principalmente, não apenas as economias importadoras de produtos primários, mas que possam dar vazão a produtos de maior valor agregado, dar mais empregos no nosso país, fortalecendo a nossa indústria. A iniciativa de essa ida sua aos Estados Unidos. Agora, sei que V. Exª me dá a impressão, pelo menos que V. Exª faz um esforço enorme nessas duas iniciativas com os Estados Unidos e com a União Europeia, às vezes não tão acompanhado de todo o pensamento do governo, me parece, já que ao longo desses anos todos a visão era diferente, profundamente diferente dessa aí, e a gente está na procura do caminho correto, evidentemente. Sobre essa questão especificamente, eu queria fazer uma pergunta bem objetiva. É sabido as dificuldades que a Argentina tem posto em relação ao acordo com a União Europeia. A pergunta é bastante objetiva. Como anda a posição hoje, depois desses encontros mais recentes, a vida em Bruxelas, da Argentina, o grau de dificuldades e a possibilidade de superá-los. A retomada do investimento, como V. Exª colocou muito bem, é fundamental. V. Exª sabe mais do que eu que se não retoma o investimento sem confiança, sem construir um quadro de confiança. V. Exª é empresário, foi presidente ano da Confederação Nacional da Indústria, e sabe que a confiança é fundamental. Se alguém, se um industrial, se um investidor não está acreditando no país, na economia a curto prazo, ninguém investe. E, por mais que sejam promissoras as promessas, os discursos, a coisa não sai do lugar. E nós precisamos de um conjunto. Não é um ministro só e dois ministros ou três ministras, eu acho. Até que nessa situação que nós estamos vivendo, em que nós vamos enfrentar, na minha opinião, no meu sentimento, ministro, talvez, a F. Ferença fez uma lembrança aí do tempo da discussão do CIF, FOB, do Aço. Mas, então, nós temos uma vida já longa por trás aí, espero pela frente também, né? Uma das recessões mais profundas que nós tenhamos vivido na nossa época de trabalho, talvez. Estou com muito receio do que está por acontecer no próximo trimestre e nos próximos trimestres. Realmente muito preocupado. Não só pelo que a gente vê, pelos números, mas pelo que a gente está sentindo de amigos e companheiros seus também. E nós temos que ter alguma saída, preparar alguma saída. E eu acho que a coerência deste governo seria dar ao seu ministério o mesmo peso de importância e prioridade que o ministro da Fazenda tem. Se o ministro da Fazenda, de uma maneira ou outra, não de uma maneira voluntária, mas em função das circunstâncias, e aí é o Banco Central, um processo de segurar o crescimento, segurar o consumo que vai levar a essa recessão, nós, se não tivermos uma contraparte, mesmo que lutando contra a maré, brigando no sentido de criar iniciativas para que o contrário ocorra, não necessariamente no consumo, mas na exportação, nós vamos ter problemas não só de curtíssimo prazo, mas vamos ter problemas de médio e até longo prazo. Por isso, queria falar sobre confiança para isso aí, porque sei da sua luta, mas confiança. Vossa Excelência acha que, por exemplo, quando a Presidente da República lança um evento que me pareceu oportuno. Vamos fazer um grande evento de promover novos investimentos e investimentos em infraestrutura para dar uma mudança na curva, em que a gente comece a falar de coisas positivas, que o empresário acredite, que o investidor acredite e que possa investir. Se lança no meio disso um delírio chamado bioceânico, um delírio chamado... O senhor não acha que tira toda a credibilidade e joga por água abaixo aquele evento, aquele objetivo principal, que era de animar o investidor novamente, joga por água... Porque todos nós... Acho que Vossa Excelência não vai poder ser tão franco e explícito quanto eu, mas sabe que é um delírio aquela transbioceânica que não sei mais nem o nome dela. Aqui tem o senador Oblário Maggio, por exemplo, que é um grande... Acabou de sair, mas sabe que é um grande exportador de soja. E em qualquer... No investimento, no tempo ou na operação, ela é absolutamente delirante. E essas coisas... Essas coisas é que fazem a gente ainda não acreditar que realmente o conjunto do governo esteja falando seriamente nos propósitos que eu sei que Vossa Excelência tem. E puxando um pouquinho aqui para o nosso Nordeste, é preciso mudar, ao meu ver, e talvez Vossa Excelência seja a pessoa adequada para colocar essa discussão do ICMS no âmbito correto. Lembrando da força e da importância e da relevância que tinha o governo federal no passado, nos incentivos que passaram a ser todo dado pelos estados, talvez até por uma falta de política federal, os estados começaram por falta de opção à chamada guerra fiscal. E eu fui um dos pioneiros nessa chamada guerra fiscal, por falta de absolutamente de alternativa. Ou nós dávamos incentivos fiscais nós mesmos, ou nós íamos nos afundando numa paralisia, desemprego e aquela quase condenação do nosso Nordeste à pobreza e a viver de benesses do governo. No entanto, e isso perdeu sentido, virou guerra fiscal, todo mundo dá, etc., o mundo é hoje é outro. Mas, no entanto, a guerra fiscal não se resume, ou a questão do ICMS não é o único problema fiscal ou tributário, melhor dizendo, brasileiro. Nós temos toda uma teia de complicações. Nós temos o sistema tributário mais complexo do mundo, o problema, a V. Exª também novamente falou muito bem, o problema agora não é nem desonerar a importância, é simplificar para que as pessoas possam trabalhar e gastar menos, entender e até sonegar menos do que isso. E o ICMS é uma parte pequena que atinge hoje, principalmente, aos estados mais pobres nessa questão. O IPI, por exemplo, foi usado no seu ministério, não agora, mas anteriormente, vastamente, com recursos muito maiores, como incentivo fiscal na questão do chamado da indústria automobilística, na anticíclica. Incentivo de IPI é um incentivo perverso, porque ela dá incentivo à indústria de uma região e prejudica os estados e municípios de outras regiões. Foi usado amplamente e continua sendo usado amplamente, sem que seja discutido como instrumento de guerra fiscal. Ou se faz, eu sei que não é possível agora, não é fácil fazer no curto prazo, mas pelo menos uma política de simplificação tributária, em que o ICMS, a questão do ICMS vai estar embutido nessa simplificação tributária como parte do problema, ou nós vamos estar jogando e empurrando todo o problema para um lado mais fraco da questão, que são os estados que precisam desse incentivo. Então, essa discussão, eu acho que precisa ser revista, senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. Enfim, essas colocações básicas que eu queria fazer, novamente dizendo o apreço que eu tenho pelo seu trabalho e pela sua pessoa.